Só o Ribeiro Neto comentarista, não é só Paulo Brito, você é nosso comentarista, mande o seu comentário para o Facebook RDC TV, mande, mande que a gente vai ler aqui. E hoje está uma dobla de dois, duas. Olha que o pessoal está enlouquecido, né? Como o pessoal gosta de comentar. Sinas Maia, lá da mecânica Sinas Turbo de via mão, super publicativos. A organização já está de API. Dizendo que hoje é só a torcida para a Inter, vamos abafar o furacão lá. E aqui no Beira-Rio, hein? Vamos, Inter. Beijão para eles. Olha, a mecânica? Mecânica Sinas Turbo, lá de via mão. Isso, faça aí, via mão, o seu comercial aqui também, na RDC TV. Vamos lá, Vitória Jardimini. Bastante gente tentando aderir.